E nessa semana, nos melhores momentos da UbiLiveShow É bala perdida pra todo lado, com essa turminha que é pistola Para véio! Venha hoje aprender a ser o mestre dos gatilhos Estabeleçou ainda, estou indo, estou indo Boa! E também aprender um pouquinho do gostinho da derrota, porque afinal não se pode ganhar todas Tudo isso e muito mais, agora, nos melhores momentos da UbiLiveShow E deixa o like aí pra nós, hein E o nosso convidado de hoje, o mito, o mestre Patif, toca aí, toca aí, aê! E aí, e aí, Patif, tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus, estou muito feliz de estar aqui novamente Quem? Vai ganhar o Nico? O Nico, vai Nico, brilha! Shine! Meu Deus do céu, meu Deus, ele é uma máquina! O Nico Brill! Ah, deu ruim, Nico! Quase, os caras estão se matando ainda, hein, a gente está perdendo Então, o bom é que eles estão fora do Bomb, né? Olha, cara, se ele pega os celulares ali, o cara está atrás dele, ó, correndo Está bem perto dele, mano Está do teu lado esquerdo, ele foi pra esquerda Tô bom Ó, eu vou essa aqui, vou... Special Edition, galera Obrigado! Ele vai te ver daí Um, dois Eu sei, eu estou preso Está chegando, está na casa, está na casa, está na casa Atrás de você, atrás de você! Calma! Ali, atrás de você, na porta! Não dá, mano, não dá! O técnico faz o quê? Eu não sei o que o técnico faz É, tem impressora, deve, né? Pega o técnico, mano, se der algum problema no celular dos caras, impressora Quebrei os quadros dos caras, velho Nossa, Deus Nossa, Deus PÁ! Que isso Vândalo Nossa, não seja vândalo, meu caro E esse mapa, ele não tem área externa, né? Pra defesa, então Se a defesa quiser, ela pode andar por todos os lados Ah, é? Mesmo fazendo rapel? Ah, não A defesa não tem como fazer rapel É, a defesa não tem rapel Mas, tipo, toda essa parte aqui que a gente está interna É interna Olha, eu já senti um... Um viril aqui Nossa, já está aí por baixo? Nossa, grande smoke Por que vocês estão com o smoke aqui? Eu sem querer, cara Cadê os manos, velho? Estão jogando a granada, continuo você, ó Joga a granada, paixão Vai Nossa, esse foi o round que a gente mais pinou, né? Caraca, velho Ele está ganhando a minha graça Não é ninguém feitando, tá, galera? É o pessoal fazendo a reforma show Fazer uma obra aí agora Porra, ele me deu umas balas que eu nem vi Aí, velho Só foi trocar pra você que você morre, mano Não, não Olha lá, o Cauê é bom Ele falou que o Y já é o atalho do Tetab Que é pra todos O Y já vai só pro time Pois é, mas o... Eu estava fazendo Tetab O meu está desabilitado, acho Tetab eu estava fazendo Mas Y já é atalho pro Tetab Qual é que é o atalho? Aqui, ó Tetab Para, velho Ô, Gabriel Amo vocês Você sabe qual que é a oitava letra do alfabeto? Sei Qual que é? É, H Ah, e qual que é o... Luiz, eu estou jogando um game aqui Ai, ai Nossa, está muito perto dele, mano Ele está muito cercado Ele quer matar uma pistola, mano Nossa, ele quer fazer de você uma peneira Sai daí, vai, chega, chega, Gabriel Meu Deus do céu Tomou mais bala do que criança em dia É, pessoal, tem uma quente, ganha, tem uma quente, perde A vida é isso, né? O importante é bater a poeira A poeira A bater a poeira Opa Opa Você deve bater a poeira e continuar É isso aí, levanta Já foi afetado, já Chacoar a poeira seria mais fácil O patinho já foi afetado Não teria problemas Não teria levantado erros aí, pessoal Vamos agora Opa Tá gordo Não vai conseguir sair Se ele sair, o Souto mata ele Então, beleza Ele só tem um vivo, né? Tá aqui, ele tá aqui, cara Tá na marca Na marca? Tá beleza Mola Headshot na pistola Apaguei ele de pistola Ele mata de pistola Já deixa aquele like maroto E se inscreve aqui no Ubisoft Brasil Porque se você curtiu essa doideira Dos nossos gameplays Vai curtir mais ainda a gente ao vivo Toda terça, quarta e quinta-feira A partir das sete da noite O nosso Ubi Live Show Tem muito mais zoeira e jogatina por metro quadrado E a gente espera vocês Nas lives aqui no YouTube E também na Twitch Tchau, tchau Tchau, tchau